O trânsito já flui normalmente na ponte da Rua da Calma, no bairro Seriema. A ponte, que no último inverno havia sido arrastada após ter sido atingida por uma forte tromba d'água, foi reconstruída, ganhando passagens para pedestres e arcos com motivos natalinos. A recuperação dela seria muito mais cara, a gente analisou, eu e o prefeito, que é engenheiro também, a gente analisou que seria muito mais caro reformar a ponte antiga do que construir essa nova. Para os condutores que passam pela ponte, além da alegria de poder trafegar em um local mais próximo, eles também agradecem pelo trabalho realizado, pois esta ponte representa a interligação de regiões importantes da cidade e extremamente populosas. Era meio complicado, a gente tinha que arruinar para o outro arborídeo, para fazer esse percurso para cá, e agora ficou bem legal, ficou bom aí agora, gostei, gostei. Eu acho que você talvez seja uma das pessoas que mais utiliza essa ponte aqui, né? Com certeza, todo dia. Ficou boa, a ponte está boa. Esta já é a nona ponte de concreto entregue pela gestão municipal desde 2017, afirma Murilo Novaes, que também garante a continuidade da operação Tapa Buracos por toda a cidade. Fizemos nove pontes de concreto, e todas elas dessa forma, né? Que é corriqueiro e entregue, sem inauguração, sem nada. É uma obra que a gente está fazendo para entregar para a comunidade, faça um bom uso, obra bem feita, já com asfalto, e estamos acabando de fazer as drenagens, para que a gente tenha essa melhoria de qualidade de vida aqui dos moradores dos dois bairros. Nós estamos dando continuidade à nossa programação de asfalto, estamos fazendo asfalto no Luísa Queiroz, convênio federal Luísa Queiroz, estamos fazendo com o recurso próprio João Viana, Vila São Pedro, Campo de Belém, e muitas outras ruas que a gente está fazendo nesse momento. Independente de qualquer situação, nós estamos sempre trabalhando, e vamos dar continuidade até o dia 31 de dezembro, na nossa sequência planejada de trabalho. E vamos lá.